Eu quero estar, mas é tudo perigolado E eu já nem segundo, e quando os seus olhos eu posso ver Eu quero brincar, mas é que eu faço a voz E só que eu tive a chino, e agora eu posso ver Eu vou nadar no meu corpo, um trago mais velho que deixei de novo E quando os seus olhos eu posso ver, eu quero ir E quando eu vou nadar, até lá está E é suceder que o meu Deus não vou enxergar o meu corpo Eu quero estar, milagre, um prazer de mim Eu acho e deixei de fazer o seu fim É ao teu lado que eu sinto de mim Eu quero ver, só tem Eu quero estar, milagre, um prazer de mim Eu acho e deixei de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu sinto de mim Eu quero estar, milagre, um prazer de mim Só tem Amém